Aplausos Chega de se esconder por trás da maquiagem A quem você quer enganar, deixar de bobagem Chega de se esconder atrás de um copo de uísque Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste Eu sei, te conheço tão bem Homem que ama a mulher não borra o seu rímel Ele borra o seu batom Depois de um beijo bom E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber Eu sou o cara certo pra você Chega de se esconder por trás da maquiagem A quem você quer enganar, deixar de bobagem Chega de se esconder atrás de um copo de uísque Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste Eu sei, te conheço tão bem Homem que ama a mulher não borra o seu rímel Ele borra o seu batom Depois de um beijo bom E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber Bora comigo, vai! E aí quando vai deixar de sofrer E aí quando vai perceber Que eu sou o cara certo pra você Obrigado!